E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos lá então? O que acontece? O pessoal está me pedindo, por mais que eu tenha vídeos no canal especificando sobre frequência, sobre aparelhos, o pessoal continua me pedindo para falar mais sobre detectores, né? Dúvidas, né? Qual aparelho comprar? Qual bobina usar? O que é frequência? E eu vou tentar hoje ser um pouco mais específico, né? Porque eu sempre faço vídeo para vocês e esses vídeos são meio aquele corridão, né? A gente nunca é muito específico, né? Beleza? Então é aquilo. Temos esse conteúdo já no canal, apenas estou atualizando, tá? E se não servir para você, vai servir para outros, tá bom? Então vamos lá? Primeira coisa que vocês devem saber, né? Sobre detector de metais, né? Antes de tudo, né? A gente vai... Eu estou falando para vocês e estou dando uma olhada aqui, que eu fiz aqui um pequeno roteiro aqui no meu computador e eu vou, eu vou passando para vocês, tá? É... Uma das coisas mais importantes antes de começar a praticar o detectorismo é estar ciente das leis, né? Das leis, né? Regulamentos locais relacionados à detecção. A gente não pode esquecer isso, tá? Tem lugares que precisa ter permissão e outros lugares, quer dizer, ou licenças também, né? Em alguns casos, né? Mas não é para chegar assim em qualquer lugar, não. Área pública pode, área privada só com autorização, tá? É... Outra coisa, antes de começar a detecção, né? Seria legal, né? O cara fazer uma pesquisa, né? Do local que ele... Que ele pretende pesquisar, saber sobre a história daquele local, se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu. É... O que aconteceu no passado. Então, você sabendo através das pessoas antigas, que a gente fala, né? Contando histórias, você consegue ter uma ideia se o local é interessante para fazer uma pesquisa, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Primeira regra, é... Você compra o aparelho, né? Aquele... De acordo com as suas condições financeiras, né? Tem aparelhos bons, tem aparelhos OK, que a gente fala, e tem os aparelhos mais simples, né? E temos aqueles aparelhos que é o famoso top da galáxia, né? Aparelhos caros, né? Multifrequência, isso na área de relíquias, né? Na área de garimpo, temos aqueles aparelhos que pegam em altas profundidades, só aparelhos bons, tá, gente? Com o tempo, a gente vai falando sobre isso, tá bom? É... A primeira coisa que vocês devem saber, primeiramente, é, né? O local, né? Sempre saber se pode pesquisar ou não, se for uma área particular, permissão, tá? Se for uma área pública, uma área federal, correr atrás de uma... De uma autorização, se é que vocês vão conseguir, mas... Às vezes consegue, tá? Então, tenta, tá? É... Vamos lá. Qual que é o básico de tudo? Como é que você vai fazer uma detecção? Você precisa, primeiro, conhecer seu aparelho. E pra você conhecer seu aparelho, você precisa saber das frequências, tá? É... Porque são vários tipos de frequência, né? E ela começa de baixa até alta, e isso daí impacta na detecção, tá bom? É... Frequência de detector de metais, é... É... É uma taxa de oscilação de campo eletromagnético, é gerado por um detector, não vai esquecer disso, tá? Ele gera um campo que penetra o solo. O detector de metais, eles utilizam uma bobina de transmissão, gente, que vocês sabem, aquela que fica lá embaixo, lá. Ela gera um campo eletromagnético e quando esse campo interage com o objeto metálico, ela manda uma resposta, né? A bobina, ela é receptora, ela leva uma resposta pro painel do aparelho, aonde você consegue saber que tem um objeto ali, tá bom? Tô resumindo, tá? É... Frequência, ela é medida em hertz, todo mundo sabe, né? Ela pode variar de detector pra detector, tá? Os detectores de metais, aí geralmente, eles são classificados em... Em três frequências, né? Frequência baixa, né? Que é a LF, a... A frequência média, que é a MF e a alta frequência, que é HF, tá? É um termo bem técnico aí, depois vocês pesquisam aí no... que vocês vão saber, tá? Vamos lá, a primeira frequência LF, é uma frequência baixa, tá? É... Qual que ela é a função? Ela trabalha na faixa de 1 a 5 ali, é... KHz ali. Ela é adequada pra objetos grandes, tá? Objetos grandes, tá? É aquela capacidade, né? E... E a penetração no solo, por a frequência ser baixa, ela consegue penetrar mais fundo, tá? Então, eu vou ler aqui pra vocês aqui, o meu resumo aqui. É... Frequência baixa, a LF, a detectores de baixa frequência, geralmente, operam na faixa de 1 a 5 KHz. Essa faixa é adequada para detectar metais grandes e profundos, tá? Como moedas, relíquias e artefatos antigos. Eles também têm uma boa capacidade de penetração de solo. Lembra que eu falo que quando a frequência é baixa, ele consegue pegar mais fundo e objetos maiores? Agora, vocês estão vendo o termo técnico, tá? Beleza? Agora, a gente vai pra frequência MF, que seria a frequência média. Os detectores, né, de média frequência, eles operam numa faixa ali de frequência entre 5 a 15 KHz. Essa faixa, ela é usada pra detectação geral de metais, tá? Joias, moedas, prata, e oferece um bom equilíbrio pro aparelho ali, entre sensibilidade e capacidade de penetração de solo. É aquela parte média, a maioria dos aparelhos trabalha, tá? Você pega um aparelho ali entre 5 a 15, né? Ele tem uma resposta bem ok no solo. A gente usa muito pra relíquia, tá? Essa frequência, tá bom? Como é que eu vou dizer pra você? Ele não pega tão fundo, mas também não pega raso. Ele não pega objeto tão grande, mas também não pega tão pequeno. É bem equilibrado, tá? Então, o aparelho de 5 a 15 aí, de frequência aí, pra relíquia, são os aparelhos mais utilizados. Tá bom? Não esquece disso, gente. Voltando lá no começo, quando a frequência é baixa, o aparelho tem o costume de pegar mais fundo e objetos maiores. Conforme a frequência vai aumentando, ele vai pegando mais raso e objetos menores, tá bom? Então, você tem que ficar bem ciente disso, quando você for comprar seu aparelho. E temos a famosa frequência HF, né? Que é alta frequência. Vamos lá. Detectores de alta frequência operam numa faixa de frequência acima dos 15 kHz, tá? Eles são especialmente úteis para a detecção de metais pequenos e rasos, como pepita de ouro, né? Pequenas joias, fragmentos de metais, metais preciosos, né? Ou outro metal comum. Ele tem... é um detector de alta frequência. Também tem o melhor discriminação em alvos, permitindo identificar melhor diferentes tipos de metais, tá? Os aparelhos acima de 15, a gente já tem o costume de usar ele para parte de prospecção. O que seria isso? Garimpo, gente. Garimpo seria uma ideia de prospecção. Por quê? Não é fácil achar pepita, tá? Pepita, ela é... Hoje ela é bem escassa aqui no nosso solo aqui, tá? A gente vê bastante vídeo e o pessoal achando aí, acha, mas não... Não é tão fácil não, tá? Então, o que a gente precisa? Por ela ser pequena, ela tem um corpo muito pequeno, ela precisa ter um aparelho de alta frequência para poder detectar ela, para não passar batido. E os aparelhos acima de 15, eles já são indicados para esse tipo de pesquisa, tá? Objetos minúsculos, pepita, pequenos metais, fragmentos, tá? Então, não esqueça disso. Vamos lá de novo. Frequência baixa, de 1 ali até 5, pega extremamente fundo, tá? Geralmente tem alguns aparelhos que trabalham nessa frequência que são de grandes profundidades. Então, os aparelhos de grande profundidade, para pegar material grande, eles trabalham com frequência muito baixa. Geralmente essa frequência, ela tem uma média de 1 a 5, tá? Passou de 5 até 15, é padrão. Seria esses aparelhos que nós usamos aí, tá? Moedas, joias perdido, na média ali de seus 30, 40 centímetros ali, você consegue achar que um aparelho que trabalha entre 5 a 15 ali, tá bom? E acima de 15, gente, não esqueça, acima de 15 já começam objetos pequenos. Tem aparelho hoje que trabalha com 40, 45, 62, 70, depende da marca, cada um põe. Só que você não pode esquecer que quando a frequência é muito alta, o aparelho perde em profundidade, tá bom? Então, é legal achar um equilíbrio ali, tá? Eu gosto de trabalhar ali com o meu aparelho, né? O Gold Monster, eu trabalho com 45, tá? Para pepitas, tá? Ele perde profundidade, mas ele consegue pegar objetos bem minúsculos. Acima disso, legal também, mas perde em profundidade. Não esquece disso. Então, não vou ficar repetindo. Volta o vídeo aí que vocês vão entender. Frequência baixa, objetos grandes e profundos, conforme a frequência vai subindo, objetos pequenos e mais rasos. Beleza? E agora aí a pessoa vai chegar, vai falar para mim, mas qual tipo de aparelho? Qual, pô, que tipo de aparelho eu vou indicar para você? O que você quer fazer? Você quer garimpo? Acima de 15. Você quer caçar relíquias? 15. Hoje, nos multifrequência que temos aí no mercado, isso aí fica de lado, porque o aparelho ele trabalha com vários tipos de frequência simultânea ou separado, dependendo do aparelho. Você pode optar, escolher a frequência que você quer usar ou usar todos ao mesmo tempo, que é um modo simultâneo. Tá bom? Então é aquilo. Para aparelhos de frequência única, é legal você ficar ligado nas frequências. Para aparelho multifrequência, você vai comprar e vai usar. Aí você tem a opção, seu aparelho der, de você escolher a frequência que você quer ou trabalhar com todas. Tem aparelho aí que trabalha com 4, 5, 10, 15, 20 e 40. Tem aparelho que trabalha com 5, 10 e 15. Tem aparelho que trabalha com 5, 10, 15 e 20. Só que são simultâneas. Só que geralmente esses aparelhos te dão a opção de você escolher a frequência que você quer. Se você está num campo ali e quer pegar objetos profundos e você acha que a multifrequência vai te incomodar, então você vai ali e regula seu aparelho com uma frequência bem baixa. Você vai conseguir pegar objetos bem profundos e compensação maiores. Ou se você está num campo ali que tem objetos minúsculos, você aumenta a frequência dele e você vai catar objetos menores, lógico, compensação com uma profundidade mais rasa. Ou usar todos no mesmo tempo. Isso é o multifrequência, tá bom? Escolhendo o seu aparelho adequado. Qual é o aparelho adequado para você? Existem diferentes tipos de detectores de metais disponíveis no mercado. Cada um com sua característica e finalidade, tá? Consiste na sua necessidade de orçamento em escolher o detector. Você tem que ver como é que está a sua disponibilidade financeira. A gente sempre aconselha a comprar aparelho bom, mas se não tiver condição e quiser começar com um aparelho mais simples, você pode começar ali, né? Leia o manual do aparelho, tá? Não pode esquecer, independente do aparelho, você leia o manual dele, tá? Conheça o aparelho, faça teste no seu quintal, passa objetos na frente dele. Procura conhecer o aparelho antes de já sair pegando e sair arrebentando aí no meio do mato. Não é assim. Você tem que conhecer ali, saber ajustar a sensibilidade, discriminação, né? Porque cada ambiente, o aparelho vai ter que ser ajustado no local. Então, você pega, faça esse treino na sua casa. Pega o seu aparelho, treine a sensibilidade dele, veja ali a discriminação que ele tem e teste antes de você sair com o aparelho na mata. Lógico que lá na mata, dependendo do tipo de solo, você vai ter que ajustar a sensibilidade ali no local, ali, tá? Mas, geralmente, não é difícil. Você vai chegar, vai pôr o aparelho lá na mata, você vê que ele tá dando bip no vazio, você vai diminuir a frequência. Nem sempre frequência. Você deixar a sensibilidade dele alta, quer dizer que você vai pegar fundo, tá? Não adianta nada. Você pega um aparelho, trabalha com ele no final ali, da sensibilidade, achando que ele tá pegando profundo, ele não tá, porque o solo não tá colaborando, ele tá enxergando tudo errado. Às vezes, você diminui essa sensibilidade e ele vai trabalhar mais redondinho e vai conseguir te dar melhores resultados, catando objetos melhores, tá bom? Então, nem sempre sensibilidade no último, quer dizer que o aparelho vai ficar top, tá? Ajuste no local, não esquece isso daí, tá bom? Vamos lá, compra um aparelho, já treinou no fundo do quintal, tá ali, tá conhecendo, ligando, desligando, subindo sensibilidade, fazendo discriminação e agora a gente vai procurar um local pra pesquisar. Achamos o local e vamos lá. E aí? É só o aparelho? Não, tem que levar alguns acessórios, né? Então, o que você tem que ter em mão ali? Uma pá, né? Uma ferramenta de escavação leve, né? Pra ajudar a desenterrar os alvos. Uma bolsa, tá? Uma bolsa também é muito útil ali pra carregar as coisas, carregar o próprio aparelho. Uma água, alguma coisa pra você comer na mata, tá? Protetor solar, gente, não esquece, viu, cara? Dependendo do sol, em alguns casos, beira d'água, leve ali um repelente ali. Não esquece isso aí, viu? A gente precisa muito na mata, tá? Luva, bota, em relação à bota, tome cuidado. Você tá na mata, compra uma perneira, ou sei lá, aquelas botas, tipo a que eu uso, bota de resgate, você pode comprar, tá? E pra não correr o risco ali de tomar uma picada de cobra ali, até mesmo cair um tombo, se machucar. Então, não esqueça, cara. Vai pra mata, perneira, ou uma bota própria. Luva, tá? Eu já peguei muita micose na mão, assim, de mexer sem luva, tá? E dentro da bolsa, o que você vai levar? Leva a sua água, pode levar uma bússola, pode levar baterias extras, né? Carregadores, o seu celular, né? Documentação, essas coisas de geral. É a sua bolsa, cara. Você tem que ter um local, até mesmo pra hora que você guarda, cata os objetos, pra você trazer ele pra casa. Então, você tem que ter um equipamento fora do detector. Lembrando a vocês que a detecção de metais, né? Ela pode ser um hobby, né? No meu caso, ela é um hobby, né? Um hobby bem divertido, ele é bem recompensador, tá? Eu me sinto muito bem. Mas também pode te gerar valores, tá? Dependendo do local que você tá aí, você pode ser considerada como uma profissão, tá? Eu mesmo já fui contratado pra alguns locais ali, que a pessoa perdeu joia. Uma das minhas últimas brincadeiras, uma moça ia ficar noiva, foi num barzinho. Esse barzinho era todo cheio de areia, sabe? E ela acabou perdendo o anel de brilhante, com cinco brilhantes dela. E ela ia ficar noiva naquele dia, e ela perdeu o anel. Então, através de indicação, ela me ligou. E eu fui lá ajudar ela lá. Fiquei bem comovido com a situação dela. Dei sorte, achei menos de cinco minutos, cara. Achei, foi muito prático, tá? Então, pode ser assim... A gente usa como hobby, mas também ele pode ser altamente lucrativo. E pra quem tá no garimpo, não precisa falar mais nada, né? Através de um detector, você pode descobrir ouro ali. E pesquisando com o aparelho, você já pode partir pra Bateia, e aí vai, cara, entendeu? Só procura ver se o local é legalizado, tá? Em relação a detectores, marcas, né? O pessoal chega a falar pra mim, nossa, qual que é a melhor marca? Não é novidade que a Minelab, ela é bem atuante no Brasil, né? Em vendas de aparelho, assistência técnica, tudo. Então, geralmente, a gente sempre dá preferência pra ela, né? É uma empresa aí que não tem o que falar. Tem excelência nos seus produtos, nos seus aparelhos, né? No atendimento ao público, na garantia. Funciona muito bem. Mas existem outras marcas também, né? Existe a Gareth, existe a Fischer, né? Existe a Nocta. São marcas aí boas no mercado, tá? Qual que é a diferença? Os aparelhos ali, a Nocta trabalha com aparelho multifrequência comum, como a Minelab já tá, também tem alguns ali, mas ela trabalha mais com aparelho agora multifrequência, mas tem os de frequência simples também. A Fischer não é, é assim, poucas pessoas usam o Fischer, né? É uma marca muito boa. Qual que é a diferença dessas marcas da Minelab? A Minelab, ela tá aqui, ela é atuante no Brasil, né? Então, o que que acontece? Você compra um aparelho ali, com um valor ali bem significativo ali, acontece alguma coisa, você precisa de uma garantia. E aí, como é que você vai fazer? Você vai correr atrás da Gareth? Será que a Gareth tem sede no Brasil? Será que a Fischer tem sede no Brasil? A Nocta, será que tem? Não tô falando que não tem, tá? Tô falando, e que na parte da Minelab, ela é bem mais prática, tá? Não é questão de favorecer a empresa, é questão de ser verdadeiro. Tem essa técnica boa, você consegue aparelho em vários locais, tá? Tem uma garantia bem legal também. As outras marcas também são ótimas, mas não são tão fixadas no Brasil como a Minelab, tá bom? Vamos lá. Pergunta que todo mundo fala. Aparelhos pra garimpo. Qual você indicaria? Ué, existe vários aparelhos, eu vou indicar alguns que eu conheço, tá? O GPZ-7000, da Minelab, é muito bom. O GPX-6000, é muito bom. Tem o GPX-5000, ótimo. Isso pra garimpo, tá bom? São aparelhos ali. O Goldmonster, cara, que não tem o que falar, né? Mas ele é assim, como é que o Goldmonster funciona? Vou dar um exemplo, tá bom? Então, você pega o seu GPZ, vai ali, ele pega em alta profundidade. Os caras pegam o material que ele conseguiu enxergar, o cara puxa o material pra cima e esparrama. Aí você vem com o Goldmonster e fazendo aquele rasteio. Sabe, o material esparramado, ele vai catando todas as pipitinhas, tá? O Goldmonster, ele é muito bom, mas ele não pega tão profundo, tá, cara? Então, os aparelhos mais profundos já tem que ser outro, tá? Outro aparelho bem interessante, o Garrett, né? O AT Gold, é um aparelho bem legal, ele trabalha ali com 19 de frequência ali. Os americanos usam muito esse aparelho, cara. É um aparelho bem interessante ali pra garimpo, tá? Aí tem o Gold, o Fischer, né? Que é o Gold Bug Pro, né? Um bom aparelho também. Não, praticamente não tenho muita experiência com ele. Eu sei bastante teoria, tá? E o Nocta, que é o Gold Cruiser, né? Que a gente vê algumas pessoas usando aí. Que eu sempre tive vontade de ter um, tá? Quem sabe um dia eu compro um Gold Cruiser. Qual que é a diferença dele do Monster? Ele tem uma frequência um pouco mais alta, mas ele tem o ID no painel. Então, eu acho que isso facilita muito. E o Gold Monster, ele tem apenas ferroso e não ferroso. Ferroso e não ferroso. Então, é aquilo. Você tem que pagar pra ver. E o Gold Cruiser, não. Ele já tem um painel ali que, acredito, dá até pra brincar com eles na Relique. Eu nunca testei, tá bom, gente? Lembrando vocês que esses aparelhos são alguns exemplos, tá, cara? É você que escolhe o seu aparelho, tá? São aparelhos ali adequados pra garimpo, que a gente conhece. Mas existe, das outras marcas, vários tipos de aparelho. Detectores pra Relíquias. Hum, agora o bicho pegou, hein? Detector pra Relíquias tem uma infinidade de aparelhos, né? Temos aí, da MindLab, nós temos o... Eu gosto, eu tenho o Equinox 800, né? Eu gosto do Equinox 800 porque, além da Relíquia, ele tem o modo de prospecção, que é de garimpo, né? Temos agora aí outros aparelhos entrando no mercado, tá? Que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas eu chego lá. Temos o Equinox 600 e o 800, que é a geração mais conhecida da MindLab. E agora nós temos o Equinox 700, 900 e o Manticore. Eu acho que é assim a pronúncia. São aparelhos bem legais aí, que chegou chegando aí no mundo da Relíquias, tá bom? Aparelhos da MindLab, como eu falei pra vocês. Ela é atuante no Brasil. Eu não vou falar sobre esses aparelhos novos. Vamos ter o X-Terra também, que tá chegando aí, tá falando bastante dele nas redes sociais, tá? Pela configuração que eu vi, são aparelhos bons. Tanto o 700, o 900, o Manticore ou o X-Terra. Aparelhos ótimos, tá? Mas eu não vou ficar falando muito deles, porque tudo que eu falar vai ser teoria. Eu gosto de falar de aparelhos quando eu pego ele na mão, eu senti ele na prática, tá? Mas eu acredito que são aparelhos ótimos, tá, cara? Faço uma pesquisa aí com quem já tem o aparelho aí e veja se vale a pena. Tem a linha Gareth, né? O AT Pro, ele é muito bom também, tá? Da Gareth, é legal. O XP Deus, tá? Ali é... Nossa, o aparelho é bom, hein? O aparelho é bom. Tem ali a linha Fischer também, o F75, ele é muito bom pra Relíquia, tá? Então, o que é aquilo? Tô andando a dizer, são exemplos, tá? Você pode escolher o seu aparelho, tá? O pessoal fala, ah, mas eu quero comprar um aparelho barato, da linha MD. Dá pra brincar? Dá, cara, mas é aquilo. Ele nunca vai te oferecer o que um aparelho desse oferece, né? Estamos falando de tecnologia embarcada, tá? Não tô falando que os aparelhos da MD não dá pra brincar. Dá pra brincar legal. Mas, é aquilo. É um aparelho mais barato, a tecnologia é mais inferior. Você quer uma eficiência na detecção, você vai ter que, infelizmente, investir num aparelho um pouquinho mais caro. Mas ele vai te dar o retorno, com certeza. Você vai achar mais objetos. Outra pergunta. Locais propícios pra encontrar pepitas, né? Porque todo mundo, né, pega o aparelho e já quer encontrar pepita, né? É complicado, né, cara? Vamos lá. Eu vou ler aqui o meu texto aqui. Encontrar pepitas de ouro é emocionante, né? A gente sabe disso. Mas o importante é ter em mente que a descoberta de pepita é rara. Depende de vários fatores. Não é fácil achar pepita, não, tá? Um dos primeiros fatores é a geologia, a história da região e o método de detecção. Que tipo de aparelho você tá usando? Como é que você tá indo pra correr atrás desse ouro, entendeu? Vamos lá. Locais que vocês podem achar. Rios e riachos, né? Ou seja, que são auríferos, né? Os rios e riachos que passaram ali por áreas auríferas, passando ali, são dos locais mais comuns de encontrar pepita. Então, se acha muita pepita em rio e riachos. Desde que tenha histórico de ouro. Ele tem que passar por uma região de ouro e puxar o ouro pro leito, tá bom? É, erosão. Erosão ali, movimentação de água ali. Pode transportar pepita e depositar no fundo ali, no leito ali. E acaba arrastando, né? Geralmente você tá na beira de um rio, você vê uma erosão, uma chuva, pode ter puxado as pepitas por essa erosão e jogado no leito do rio. Então, é legal você olhar o leito do rio, né? E também a erosão, tá bom? Áreas de recuo, né? Que a gente fala, né? Que é embaixo de pedras, né? Procura áreas com histórico de mineração de ouro, tá? Como a famosa corrida do ouro que a gente fala. Então, vai ali, vai ali nos antigos ali, começa a conversar e pergunta se naquela área que você tá já teve algum histórico de ouro, acharam o ouro no passado. Tenta descobrir a localização e aí você vai tentar fazer uma pesquisa lá. Mais um local pra se achar ouro, cara. Desfiladeiros, ravinas, tá? Aqueles lugares bem profundos, tipo serra aqui pra nós, né? Sabe aqueles locais que você olha, ele tá bem abaixo da camada de solo, a gente vê aqueles buracão. É um local bem interessante pra você fazer uma pesquisa. Áreas de mineração histórica, tá? Região com histórico de mineração de ouro. Por exemplo, minas antigas, tá? Procura saber ali se já teve uma mina nele que local. É um local promissor pra você fazer uma pesquisa, tá? Especialmente na área de pepitas. Lá, lembrando uma coisa, o aparelho, ele enxerga material sólido, pepitas. Não enxerga pó de ouro, tá, gente? As pessoas acham pó, o aparelho não enxerga pó. A não ser que esse pó esteja concentrado, o aparelho consegue pegar. Mas se ele espalhar, o aparelho precisa de um corpo pra ele detectar, tá, gente? Não esquece. Muita gente acha que vai comprar aparelho e vai catar pó de ouro. O aparelho não pega pó. Ele pega pedaços, ele pega pepitas. Outra situação que você pode achar ouro é área de solo mineralizado, tá? O ouro, frequentemente, ocorre nessas áreas. Que tem associação com minerais, rochas específicas, como um exemplo ali, quartzo, cascalho, né? Que é rico em minerais. É um local bem interessante pra você procurar ouro, tá? São áreas ali que pode ser que tenha, tá? Aí você tem que ver. Lembrando a todos que a detecção de ouro, ela tem que ter paciência, tá? Não é como os vídeos postos, aí o cara sai com o aparelho ali e já sai ali catando ouro. Não é assim, não. Às vezes você fica vários dias pra catar uma pepitinha, tá? Tudo influencia, tá? O pessoal vai ter que procurar um lugar. Um local, você não sabe a extensão desse local. Ele vai ter que andar, ele vai ter que cavar. Às vezes fica o dia inteiro ali e não acha uma pepita de ouro, tá? Às vezes fica dois, três dias ali na mata, dentro ali, pra procurar um local onde tem um indicativo de ouro pra ele começar a fazer uma prospecção. ou até mesmo formar um garimpo ou alguma coisa ali, tá? Então, é uma coisa que requer muito paciência, tá, gente? Detecção de metais, você tem que ter paciência. Não é igual a chegar assim, não, que nem a gente monta o vídeo. A gente monta o vídeo ali, vocês veem ali, depois de minutos a gente já acha o material. Não, geralmente a gente fica o dia inteiro, dia inteiro, na área de pesquisa, pra achar o material e mostrar pra vocês. É que a gente edita o vídeo, então parece que tá tudo na sequência. Mas não tá, não. Às vezes você acha o material, fica uma hora e meia andando ali pra depois achar outro material, tá bom? Não é assim, não, tá? Paciência no detectorismo. Pergunta que fizeram pra mim é onde tem ouro no Brasil. Rapaz, o lugar que mais tem ouro no Brasil é na região amazônica, tá? No entanto, é importante destacar que a atividade ali de garimpo tem diferentes situações, tá? Tem os ilegais e os legais, tá? Os garimpos clandestinos, tome cuidado. Existe, não é chegar ali, você fala, vou pra Amazonas, vou começar a garimpar. Não é assim, gente, procura saber. Geralmente os garimpos legais, eles são controlados por empresas de grande porte, né? Essa empresa, ela tem toda uma preocupação ali com a área de trabalho, a área ambiental, tá bom? E tem os garimpos ilegais, né? Que eles são frequentemente ali em áreas indígenas. A gente sempre vê as matérias ali, o pessoal invadindo as áreas indígenas pra catar ouro. E acaba ali dando briga, dando tiro, polícia entra, não é muito legal, tá? Beleza, pessoal? A ideia do conteúdo era ajudar vocês a comprar o aparelho certo, a começar a fazer uma pesquisa. Falar que vai ficar rico, eu não entro nesse mérito, eu falo que é divertido. Mas a possibilidade de ganhar dinheiro é grande, tá? Mas o prazer mesmo é o que importa. Eu nunca ganhei dinheiro com isso, assim. Apenas distrai minha cabeça, adoro muito. E aconselho todo mundo a praticar. Beleza? Se quiser fazer a parte da família e quiser se inscrever, tamo junto nos vídeos aí. Tchau, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe.